Seguiu votar, porque eu fiquei sabendo que você perdeu o título um dia antes. Perdi o título, mas eu tenho o título no celular. Eu tenho o título eletrônico, mas deu para votar. O título de eleitor que você tem, né? O título de eleitor tem. Não tem o título da Sul-Americana, né? O segundo título, né? Porque o São Paulo tem o título de 2012, né? E ficou sem o título internacional aí da Sul-Americana. Parabéns aí ao Del Valle. Aliás, é uma excelente equipe que, quando jogou o Melgar contra o Internacional, o Melgar tirou o Inter e depois o Del Valle tirou o Melgar com duas goleadas. Uma de 4 e outra de 3 a 0. Por aí já dava para ter uma noção que o Del Valle não seria um adversário fácil. Agora, vamos para o Brasileirão, porque a rodada foi diferente por conta das eleições, né? E ainda pegando o gancho eleitoral, quem está perto do título é o Palmeiras. Que joga hoje contra o Botafogo. No sábado nós tivemos oito jogos, dentre eles a vitória do Flamengo 4 a 1 em cima do Bragantino, né? Que há muito tempo o Flamengo não vencia a equipe do Bragantino. Aí já venceu logo de 4, né? Corinthians também venceu por 2 a 0 a equipe do Cuiabá. O Internacional venceu o Fluminense. Essas equipes estão dominando ali o G4, G5 e tem o Palmeiras hoje. O Palmeiras pode abrir uma vantagem maior, apesar que vai jogar no Rio de Janeiro contra a equipe do Botafogo. Você vê aí que o Palmeiras tem 60 pontos, né? 7 pontos de diferença. E ele vai jogar com o Botafogo. Ele vencendo, ele vai abrir 10 pontos em relação ao segundo colocado, né? Então eu particularmente acredito que essa taça aí já deve estar até gravado lá o nome do Palmeiras, né? O Botafogo está na décima posição com 37 pontos, né? Então, essa situação do Palmeiras pode melhorar ainda mais. O Internacional está brigando para chegar, mas dificilmente chega também. Fluminense 51, Cuiabá. A surpresa para mim é o Flamengo aqui na quinta colocação com 48 pontos. Eu acho que pelo elenco que o Flamengo tem, mesmo jogando com o time reserva em algumas oportunidades, eu acho que o Flamengo deveria estar em uma posição bem melhor hoje, até brigando lá com a equipe do Botafogo. Teve muita chance, teve muita chance, né? Se mantém na Libertadores, mas só, né? Exatamente. Se mantém na Libertadores, vejo uma possibilidade muito grande dele conseguir essa vaga na Libertadores pelo próprio título da Libertadores, né? Que vai disputar contra a equipe do Atlético Paranaense, mas tem o Corinthians também que é adversário na Copa do Brasil. Se se mantiver desse jeito, abre um espaço porque estão os dois, né? Exatamente. Os próximos lá na frente lá. Se o Flamengo sendo campeão da Copa da Libertadores e o Corinthians, lógico que está na Copa do Brasil também, né? Finalista ali. Então, de qualquer forma, o Flamengo pode conseguir vaga em três competições. Pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e também pela Copa Libertadores. Em relação a essa situação do Flamengo, acho que a Adriane Diniz conhece na pele essa quinta colocação do Flamengo, né? Com outro detalhe também, mudando para o Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro foi campeão. Já tinha conquistado uma rodada antes o acesso e agora conquistou o título com a derrota do Bahia, que inclusive perdeu seu treinador no fim de semana e o Eduardo Barroca já foi contratado hoje, anunciado hoje pela equipe do Bahia. Cruzeiro é campeão da Série B. Cruzeiro é campeão da Série B.